Morreu aos 89 anos o cardeal Dom Geraldo Magela Aguinello, arcebispo emérito de Salvador. O corpo do arcebispo emérito foi velado na Catedral de Londrina, no Paraná, e sepultado na cripta que fica no subsolo do templo. Dom Geraldo morreu no último sábado. Ele fazia tratamento domiciliar após sofrer um AVC no ano passado. O presidente Lula, em uma rede social, lamentou a morte e destacou o legado dele na criação da Pastoral da Criança. O Papa Francisco dirigiu um telegrama ao arcebispo de São Salvador e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, expressando condolências. Agradecemos a Deus os anos em que ele esteve servindo a nossa arcebispo como nosso arcebispo, sempre procurando favorecer a participação de todos na vida da Igreja, a evangelização das suas várias expressões, especialmente através do diálogo, da valorização dos vários conselhos, da reestruturação da cúria arquidiocesana. Dom Geraldo foi arcebispo primaz do Brasil e um dos principais nomes da Igreja Católica. Entre 2003 e 2007, presidiu a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB. Ele trabalhou no Vaticano na década de 90 com o Papa João Paulo II. O religioso participou de conclaves para as escolhas de dois papas, Bento XVI e Papa Francisco. Dom Geraldo leu a Carta Apostólica na Beatificação de Santa Dulce em 2011 e foi responsável por escrever a Oração da Santa. Em 1999, foi escolhido como arcebispo da primeira arquidiocese fundada no Brasil, aqui em Salvador, onde permaneceu no cargo por 12 anos.